Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que elas gostam Esse é o titilo é original Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Toma que toma 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 Toma, toma, toma Já é maravilha 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 Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Olha, olha, olha Essa batidinha é maneira 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 Esse é o DJ Leon original Ta ligado 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 Descubra Vejamos Programas